Esta é a ERS 239, estrada estadual que liga o município de Riozinho a Maquiné. São aproximadamente 34,6 quilômetros de estrada de chão, rodeados de uma beleza imensa, uma paisagem intocada, com taipas históricas e lindas quedas de água. Ao longo de seu percurso, pode ser avistado grande parte do litoral norte gaúcho, devido aos quase 900 metros de altura que esta serra possui. Ao final desta ERS, chegamos ao distrito de Barra do Ouro, no município de Maquiné, onde nos deparamos com a continuação da cultura italiana. Belas cascatas. Vales intocados dentro da Reserva Biológica da Serra Geral, uma das maiores unidades de conservação do governo do estado do Rio Grande do Sul. Em uma viagem de Riozinho, a Capão da Canoa, via ERS 239, percorremos apenas 79 quilômetros, enquanto essa mesma viagem feita pela ERS 474, o total do trajeto, seria de 124 quilômetros, aproximadamente 45 quilômetros a mais. Porém, devido ao atual estado de conservação, ao fazer o percurso pela ERS 239, levamos em média 2 horas e 20 minutos, para percorrer os 79 quilômetros. Seria importantíssimo, a inclusão deste trecho, da ERS 239, trecho entre Riozinho a Maquiné, no plano de concessões de estradas estaduais, trecho este não pavimentado, e em condições muito ruins de trafegabilidade. A pavimentação desta estrada, encurtaria muito o tempo dos motoristas da região, em acessar o litoral. A pavimentação desta estrada, encurtar a estrada, encurtar a estrada. A pavimentação desta é a melhor que não se lhe em ferramenta. Obrigado.